Cheio de linha Vou mandar pro alto aí, o charuti Hoje o vento tá terral Igual o vídeo anterior aí da Sheep O vento com o mar Eu vou continuar hoje na Sheepa, mano O vento tá pra cá, então Vamos que vamos, demorou? Vou mandar o charutinho pro alto Rapaziada, o charutinho tá no alto, hein? Rapaziada, já subiu uns ali já, ó Dali de trás, ó Tá saindo uns velhinhos já, ó Peixinho ali Só bateu lá no peixinho, já Ó o peixinho aí, ó Esse aqui, ó Rapaziada, o azulzinho que cortou a peixinha lá, ó Já tá querendo vir já, ó Tá vindo, ó Me currela então, né? Tá vindo? oi rapaziada a nem bateu a primeira xefa do dia a nem bateu em foi igual vinagre bota para virar bota para virar bota para virar bota para virar e olha a primeira xefa em a primeira xefa já foi com vinagre que bom que bom para ver se eu vou trazer agora já tem um peixinho aqui querendo entrar em mim ó ai ai Ai! Seguiu, foi a entrada, já foi pro Vinávio. Hello! Uhuuuh! Olha isso, rapaz! Primeira chefinha aí de cima. Deve ser de 45 centímetros isso aqui, mano. Ai rapaziada, olha o mini pipa do Pedrinho aí, ó. Olha aí, olha aí. Quantos centímetros é esse aí, Pedrinho? Oi? Quantos centímetros? Aí, deve ter uns 10, 15 de largura. Olha aí, uns 15 centímetros de largura. Pedrinho é doido. Agora o vento tá parando. Vou arrumar as coisas aqui e já vou colocar o meu, rapaziada. Olha aí, rapaziada, ó. Olha o tamanho do pipão vindo uma andada aí, ó. Só que vai cair lá pro outro lado, ó. Pegaram, ó. Cheio de linha, ó. Já vão picar a raviola ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, já cortaram, já. Não é cruz de mountain, não, Pedrinho. É meio a meio. É vermelho e preto. Ah, o de cima. Olha lá, escapou. Escapou, não. Levaram embora, já era. Ah, aquele grandão, né? Tem outro lá em cima, ó. Escapou. Escapou, ó. Estão picando pipa toda ali, rapaziada. Daqui a pouco chega só as varetas ali embaixo, mano. Xipa ali, ó lá. Pararam de novo, ó. A pipa tá insana, ó. Rapaziada, tá vindo um pipa aqui, mano. Carregado de linha, mano. Vamos ver se eu faço a xepa aqui, esse pretinho aí, ó. Tá carregado, rapaziada, de linha. Carregadão, mano. A raia vai entrar nele, ó. Pra plotar. Tava vindo lotado e enroscou. Olha lá, cortou. Cortaram? Ó o preto vindo aí, rapaziada. Apararam. Apararam. Vai escapar? Ó, vou tentar seppar, hein. Tá, porra. Vou passar a xepa. Ó. 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 Achei, rapaziada. Quebrou? Olha o que sobrou do Pipa aí, mano. Sobrou nada do Pipa. Olha aí, olha o que veio. Só as varetas, mano. Você é louco, a segunda chefe. Volta aí, rapaziada. Cheio da grana, logo dois. Cheio de linha, mano. Ô, Pedri. Pedri, cheio de linha aí, ó. Carregado de linha. A linha vai passar aí, ó. Cheio de linha aquele ali, rapaziada. Deve estar com umas quinta jardas de linha, mano. Olha aquilo ali. Roscou, ó. Vou pegar lá atrás na pista, ó. Vixe, escapou, ó. Aquele ali tá com linha, rapaziada. Linha demais, hein, mano. É louco, mano. Muita linha. Olha. Muita linha mesmo, mano. Cheião. Você é louco. Olha o talzinho, tá? Já tá tendo um relo aqui em cima, ó. Aquele que passou recheado de linha, pegaram, rapaziada. Olha o tanto de linha, mano. Você é louco, hein. Molecada que pegou, estourou. Olha, rapaziada. Mais uma aí, ó. Vindo recheado de linha, mano. Tá vindo, hein. Cheio da grana esse aí também. Pegaram. Pegaram, ó. Rapaziada, mais uma. Olha o listradão aqui também. Tá aqui, ó. Grandão aqui, ó. Parou, ó. Pararam. Listradão, apararam. Vai escapar. O bagulho não roda. Esse aí tá fácil pra levar, hein. Rapaziada, tem que parar esse aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Achei, rapaziada Será que vai dar pra trazer? Batei, rapaziada Ih, escapou Isso ainda não deu pra trazer, não Escapou Ficou tudo E vamos Daqui a pouco vem mais, hein Mais uma, rapaziada Cheio de linha, ó Passando do lado aqui, mano Tá muito perto Cheio de linha Acho que dá pra me aparar ainda, hein, mano Vou meter o louco Olha lá, pegaram Olha lá o grandão indo embora ali, ó Rapaziada, já vou entrar no verdinho ali já Olha o verdinho, verdinho que é guerra ali, ó A linha passando na cabeça A linha passando na cabeça Ai, ai Ai, ai Cortei o outro também, ó Olha o estrado lá indo embora também, ó Tomou relo pra raviola Tive o estrado lá Corteu os dois, mano O estradinho lá também foi, ó Pegou a raviola Sabe, meu nome é Cão Henrique Cão Henrique Não gostou da chefe, ó Não gostou da chefe Corteu Café Corteu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mas primeiramente, muito obrigado, meu senhor, por ter me dado a oportunidade de chegar aqui e sempre correr pelo certo e buscar os prontos. Que ovo, o vento muito forte. Aí. Ah, o outro parou, foi junto. Foi. Aqui lá, acho que é a para, hein? Ia virar um ali para o outro. Acho que cada coisa fica muito junto. Agora, vamos ver que o outro vai parar ali, ó. Olha lá. Olha lá, será que vai parar ou vai junto? Foi junto, olha lá. Foi para o vinagre também, mano. Foi logo é tudo. Olha lá. Chipa insana. Olha o nome de cada um, hein? Meu nome é Jonathan. Luan, Jonathan. E o baixinho aqui que já pegou um tipo aí, ó. É nóis, né? Está cheio de linha, ó. Cadê a raviola dessa bosta? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Está do lado de lá, raviola. Sai aí, sai aí, Jonathan. Sai aí, Jonathan. Sai aí, Jonathan. Olha o peitinho aqui, mano. Deixa eu comer agora, Jonathan. Deixa eu comer. O Pedrinho vai parar lá embaixo, ó. Sai da linha agora. Parou, Pedro? Parou, Pedro? Tu palavra é um tipo de tweet. Parou, Pedro? Ai, cara, eu tô com esse ano! Ai, cara, eu tô com essa! Ai, cara. Ai, cara! Ai, cara, eu tô aqui Арricdo! Tá com dois, ó rapaziada. O vermelhinho tá recheado de linha. O molecada já tá como. O molecada tá só colecionando aí, ó lá, lá, lá. Olha aí, ó. E a linha ainda que eu peguei. E a linha ainda que eu peguei.